e vamos começar então mais um vídeo vaga nessa manhã de sexta-feira hoje é o sexto dia de novembro dois mil e vinte estamos ao vivo aqui no instagram estamos tô gravando um vídeo também aqui daqui a pouco eu vou subir para o YouTube vamos trabalhar então e comentar as duas novas vagas que recebemos hoje para trabalhar nos Estados Unidos se você tem a meta o sonho de trabalhar passar um tempo na América agora com um novo presidente né se você gostaria de ser bem remunerado com isso eu vou falar de duas vagas que recebemos hoje é porque é isso que nós fazemos o dia todo né a vinte e dois anos eu sou Marcelo Toledo proprietário da MTV intercâmbios uma empresa que há vinte e dois anos ajuda os brasileiros a encontrar no exterior um emprego sério seguro idôneo e bem remunerado e já sai do Brasil contratado você não viaja no escuro e noventa e nove vírgula noventa e nove por cento dos casos a empresa ou a família manda passagem aérea então a chance de você ganhar tudo é muito grande bom vamos lá então entrou aqui uma vaga que essa família quer babá brasileira a família quer você então vou é uma família daqui a pouco eu mostro a foto dela vocês que estão no Instagram eu não consigo mostrar minha meu minha apresentação aqui depois vocês pulam para o YouTube vocês vão ver a foto da família que eu vou mandar vamos lá caras candidatas eu traduzo aqui no Google tradutor para ser mais rápido aí eu 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 depois alguns errinhos aqui vocês vêm aqui de concordância é por causa do Google tradutor tá somos um casal profissional com uma menina de um ano e um menino de quatro anos à procura de uma babá simpática e habilidosa para cuidar dos nossos pequenos pacotes de alegria que bonitinho pacotinhos de alegria nosso filho de quatro anos vai à escola diariamente somos uma família feliz e tranquila mas ambos temos uma agenda de trabalho apertada então você deve ser deve ser muito pontual para fazer esse trabalho estamos morando em Palm Desert Califórnia e preferimos uma babá preferimos uma babá com tempo integral que posso trabalhar das seis e meia às sete da noite aqui que legal em ó se você estiver fora do país queremos que você viva conosco no mínimo mínimo um ano um ano então olha só uma vaga legal uma família simpática um ano nos Estados Unidos na Califórnia daqui a pouco eu vou mostrar as imagens da cidade você que está depois pula para o YouTube para ver esse vídeo a babá será seria responsável por todos os cuidados e limpeza relacionados à criança procurando alguém gentil divertida limpa organizada forneceremos um quarto com banheiro e todas as refeições por favor informe se você quer trabalhar conosco marion e farcite eles são da Ucrânia morando nos Estados Unidos eu estou com o e-mail da família estou com WhatsApp da família e se você me contratar hoje você já fala hoje com essa família vamos lá essa aqui é a foto da família eles são ucranianos tá aqui ó os pacotinhos e alegria que você vai cuidar até aqui a garotinha você que tá no insta eu tô mostrando aqui no YouTube as fotos eu não tô ao vivo no YouTube tá depois vocês vão pra lá tá aqui ó o casal simpático na faixa dos 35 anos duas criancinhas dos pacotinhos alegria e o melhor tá por vir eles estão pagando bem 400 dólares por semana o dólar hoje está 5,55 reais então dá 8 mil e oitocentos reais mensais vamos fazer uma conta 8 mil e oitocentos vezes 12 meses que é que eles querem que você fique lá no mínimo né no mínimo fazer conta aqui ao vivo tá não tava pensando que ia fazer isso agora mas achei importante fazer porque você nesses assuntos intercâmbio você tem que fazer um projeto a médio longo prazo então oito mil e oitocentos vezes 12 meses 105 mil reais você que está me vendo agora olha que pode daqui um ano você marcelo ó lucrei caiu no meu bolso aqui 105 mil reais para cuidar de desta família então início imediato estou com o e-mail da família estou com o whatsapp da família você querendo ir para os estados unidos na califórnia vou mostrar a cidade vamos mostrar a cidade de palma e deserto aqui ó esta é a cidade califórnia e olha muito muito a muita água tem deserto campos de golfe a cidade acho que de médio porte né montanhas o parque aquático a surf indoor que legal então essa é a essa é a cidade de palma e deserto que você vai morar que você vai viver que você vai ser feliz que você vai ganhar um bom dinheiro que você vai aprender inglês na marra essa é a nossa proposta você aprendeu inglês que não se esquece porque o inglês que você aprende nas escolinhas do brasil que você já estudou você esquece porque você não exercita não pratica aqui é o inglês que você não esquece vamos fazer um desafio você vai sonhar em inglês no quarto mês se você não sonhar em inglês no quarto mês eu devolvo a taxa que você gastou comigo vamos fazer esse desafio vamos fazer esse desafio agora se você não não sonhar em inglês no quarto mês morando lá fora eu devolvo o dinheiro que você gastou comigo a quando você convive só com os estrangeiros né é o seu cérebro fica confinado a falar inglês a pensar em inglês por isso que você fica fluente mais rápido você não pode morar com brasileiro namorar brasileiro que tem de cliente minha que eu fico sabendo das histórias é que não vai pela agência vai sozinha acaba morando com brasileiro trabalhando com brasileiro volta com português maravilhoso depois em muitos anos no exterior e você conhece muita gente assim que só convive com brasileiro no exterior e volta falando ou espanhol né ou português muito bem tá aqui tô mostrando aqui no meu vídeo as fotos dessa cidade palm deserts califórnia califórnia quer morar aqui quer ganhar um bom dinheirinho aqui vamos resolver isso hoje quer falar com a família hoje então maravilha vou falar de outra vaga e olha um casal de idosos aqui embaixo olha dois idosos ele 91 e 95 anos de idade família em mancha manchester 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 como é que fala isso aí bom eu tô com a o link da cidade aqui vamos ver a cidade conhecer a cidade de manchester nos estados unidos aqui na inglaterra tem uma igual por por isso que eu dei uma patinada mas tá aqui a manchester no estado de maryland tá aqui ó essa é a cidade parece ser de médio pequeno médio porte conservadora casas de madeira aqui é uma cidade mais calminha mais tranquila aqui ó popular cidade pequena sabia né você vê percebe fácil pelas fotos tem um parque aquático enfim essa é uma cidade mais calminha mais conservadora você vai conviver 100% com americanos e vai ficar fluente no inglês vai sonhar inglês no quarto mês até mudo meu nome para maria chiquinha se isso não acontecer vamos lá vou falar mais da família gente este é o tipo da família com dois idosos na casa que você pode pedir mil dólares de salário por semana mil dólares de salário cinco mil e quinhentos reais vezes quatro vinte mil reais de salário para cuidar de dois idosos duvido dólar gerente de banco não ganha isso no brasil advogada no início de carreira não ganha isso no brasil professora de educação física não ganha isso no brasil aqui você ganha cuidar de dois idosos eu tô com o e-mail dessa família tô com o whatsapp dessa família para você falar hoje agora já com eles e eles têm necessidade imediata de cuidadora lá e mil dólares por semana você pode pedir e vale porque um idoso 500 dólares dois idosos mil dólares é muito trabalho você tem que ser compensada por isso vamos ganhar 20 mil reais por mês cuidando de idosos nos estados unidos vai marcelo mas eu não sei não tem experiência por isso que nós criamos o curso de cuidador de crianças e idosos esse curso ajuda muito nossos clientes que querem entrar nesse segmento internacional e o melhor de tudo eu faço um certificado internacional que você fez o meu curso então isso vai te valorizar uma coisa você pedir um empreguinho de cuidadora de crianças ou de idosos outra coisa você a gente anexa na sua ficha o certificado internacional eu vou assinar eu vou ser seu fiador seu garantidor da sua índole competência a boa oportunidade em assumir essas vagas outros cursos que nós temos é o curso para quem quer ir para o canadá o curso de certificação ielts o curso de inglês avançado esse aqui com a minha foto na capa é o curso de inglês básico se você não tá em tá inseguro com seu inglês e você tem que comprar esse meu curso que professor marcelo toledo e junto com o curso de cuidador aí que eu te faço o curso o certificado internacional e para quem quer ir para dubai vou fale árabe em 20 lições vai te ajudar a ter um diferencial no seu currículo e ganhar mais gorjetas é o mais importante você vai aprender as palavras mais usadas lá assim que você já chegar em dubai você já vai ter as palavras mais simpáticas trata os pronomes de tratamento para você ganhar mais gorjetas atenção nesta segunda-feira eu vou abrir uma nova turma turma do curso de cuidador de idosos internacional vou fazer encomenda do material didático então é importante se você tomou essa decisão que é isso que você quer para sua vida ser bem remunerado cuidando de crianças ou de idosos no canadá e estados unidos ou na europa segunda-feira agora eu vou abrir uma nova turma são apenas quatro vagas 4 vagas por turma eu gosto pouca gente eu vou abrir quatro vagas agora para nossa turma que começa segunda-feira e eu espero que você entre nessa turma após esse vídeo fale comigo e eu vou te ajudar em tudo que você precisa para a gente dar o primeiro passo e o mais importante com uma sua trajetória internacional sua jornada para conseguir no exterior o emprego sério seguro idôneo e bem remunerado eu sou Marcelo Toledo proprietário da mt 20 câmbio especialista em imigração espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente que o sol brilhe suave morno no seu rosto como está brilhando agora nessa bela manhã de sexta-feira sexto dia de novembro de dois mil e vinte que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente em seu coração que o vento sopre suavemente nas suas costas te empurrando tudo para frente e que deus alá jesus buda lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos espero pelo seu contato povo do instagram tem um link na bio precisa clicar tem um whatsapp aí também para falar comigo e o pessoal do youtube abaixo desse vídeo tem todos os dados de contato vem para falar comigo muito obrigado até o próximo vídeo